Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. E hoje eu trago a vocês Gabi Estrela, trilha sonora original. Bom, trilha sonora original de Gabi Estrela. Se você não viu, já fizemos um review do álbum de figurinhas aqui no canal. Procurem no vídeo, procurem não, cliquem aqui que é mais fácil. E você vai direto para o review do álbum de figurinhas de Gabi Estrela. Que é uma série do canal Gloob, uma série nacional, não é americana, foi produzida aqui no Brasil. E temos aqui a trilha sonora dessa série, que pode ser também considerada uma novela. E foi lançado pela Som Livre, com 15 canções. Vamos ver como ficou por dentro esse álbum. Bom, aqui por dentro temos o CD. Não temos nenhuma imagem. Aqui temos parte da fazenda. É bonito e interessante. CDzinho aqui. Da Som Livre. Vamos ver aqui o encarte. Será que tem letra de canções e tudo mais? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Será mistério, mistério. E temos letra das canções. Isso é raro hoje em dia. Eu falo que é raro hoje em dia e tudo que eu mostro está parecendo com letra de canções. Pô, aí está tudo errado. Eu que estou falando errado, né? Que loucura. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Bom, aqui temos aqui as canções. Só eu sei. Raízes. Caixa de surpresa. Errou! Está tudo errado. Está tudo errado. Eu estou lendo a número 6 aqui. Bom, agora sim está certo. Número 1. O brilho dessa estrela. Peixe fora d'água. Desapio. Ela veio para ficar. Aqui temos imagem da galera. Bem legal. E aqui. Agora sim. Só eu sei como é caixa de surpresas, raízes, campo tem seus encantos, maravilhosa. O que eu imaginar? Eclipse. Agora que você partiu em um só coração e sempre contigo. É legal porque tem as imagens aqui da galerinha e tal. Bem bonito. Bem interessante. E a letra das canções, né? Isso é que importa. É legal. Você que compra, ficar acompanhando a letra. É bem interessante. Tem um encarte simples, né? Aquele famoso encarte sanfona. Que você vai desdobrando. Mas ainda assim ficou bem bonito. Tem a foto da galera. Isso que é legal ter no encarte, né? Foto dos personagens. Ou do tema que é a série, o filme, a cantora ou o cantor. E é legal ter imagens. Aqui temos o histórico aqui com a direção geral. O pessoal produziu as canções e tal. Então é isso. Curto e grosso. Gabi Estrela. Um unboxing aqui rapidinho pra vocês. Dessa série, o nosso vídeo com o review do Alvo de Figurinhas. Até que teve bastante visualizações. É claro, eu sou uma pessoa simples, né? Então, enquanto bastante pra muitos famosos aí da internet são centenas, milhares de views. Pra mim, passou de 200, 300, já é bastante. Sou humilde, sou humilde. É isso aí. Gabi Estrela. Um unboxing. Curtam, comentem, compartilhem. Mostrem o vídeo pras outras pessoas. Verem como ficou o CD. E ter vontade de comprar e tal. Eu gosto de apresentar, fazer esses unboxings exclusivamente pra vocês. É isso aí. Valeu e até a próxima. Confira os outros vídeos no canal. Valeu. Gabi Estrela. Gabi Estrela.